É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra te amar De vida É tão singular A habilidade que eu tenho em montar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar de ser assim Tão singular Eu te enlaço e não me permito soltar Um beijo Eu te enlaço o abraço Um abraço Um abraço Eu gosto de pedir a cada um dela Eu gosto de brincar com ela de boneca Gosto de brincar Eu gosto de ir pra praia Eu gosto de ir pra praia Com a mamãe Agora na praia E na praia Eu gosto de ir pra praia E carro E pra praia Ela tem cheiro de perfume Ela tem cheiro de perfume Cheiro de manna Ela tem cheiro de flor Cheiro de chocolate Minha mãe tem cheiro de perfume Minha mãe tem cheiro de flor Cheiro de flor Cheiro de chocolate Cheiro de flor Doce Doce E com você, com meu sorriso, macarrão E com você, com meu sorriso, macarrão Boa Para escutar a minha vida quando tenho alguém pra achar Mãe, tia Mãe, tia Mãe, tia Mãe, tia Mãe, eu te amo E o dia das reuniões Eu te amo muito bem, tchau Eu vim de ano, tia Mãe, 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 tia O nosso nós não deixar de ser assim tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tenho alguém pra chamar de vida A minha vida é quando tenho alguém pra chamar de vida